Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo, não, solidão Tenho medo de embarcar outra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito e pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhou de fábrica, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero mais Eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo, não, solidão Tenho medo de embarcar outra ilusão Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito e pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e fraca e você é demais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Obrigado.